Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário Ricardo Alba, deputado, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 23ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 31 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Momento seguinte, o senhor presidente Compesar fez o registro do falecimento do senhor Valdemar Martins Lunks, prefeito do município de Cunha Porano, no período de 1989 a 1992. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, sargento Lima, doutor Vicente Caropreso, Gessé Lopes e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Ricardo Alba e Ivan Nats, bloco PSL-PL, Ada Faraco de Luca, bloco MDB Novo e Neudi Sareta, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei números 0156 e 0172, barra 2020. Após terem sido submetidos à discussão, o senhor presidente deu ciência de que os projetos de lei 0042 e 190, barra 2019, receberam emendas em plenário e, pelo exposto, determinou o encaminhamento dos projetos em telas comissões. Foram aprovados, em turno único, os projetos de lei 0075 e 0090, barra 2021. Após serem discutidos pelos senhores deputados Rodrigo Minotto, Gessé Lopes, Bruno Souza e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati, Paulinha, Ada Faraco de Luca e Ana Carolina Campagnolo, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei 0079, barra 2018, com emenda substitutiva global e subemenda aditiva. Após ser discutido pela senhora deputada Ada Faraco de Luca, foi aprovado, em turno único, o projeto de lei 0093, barra 2019, com emenda substitutiva global. Após serem discutidos pelos senhores deputados, Coronel Mocelin, Bruno Souza e Maurício Scudlac, e pelas senhoras deputadas Ana Carolina Campagnolo e Luciane Carminati, foi rejeitado, por maioria, em turno único, o projeto de lei nº 0156, barra 2019. Após ter discutido pelos senhores deputados, Bruno Souza e Sargento Lima, e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei nº 0265, barra 2019, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei 0274, barra 2019. Após ser discutido pelo senhor deputado Bruno Souza, foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei 0511, barra 2019. Foi aprovado, por maioria, em turno único, o projeto de lei 0521, barra 2019, com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informação 0212 a 216, barra 2021. As moções 0216 a 210 e 0212 a 215, barra 2021. Bem como os requerimentos 441 e 442, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 433 a 440 e 443 a 448, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 616 a 630, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Esta é a única ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o artigo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. E entraremos agora em breves comunicações pessoais. E o primeiro deputado inscrito, o deputado Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. O deputado Sargento Lima, por gentileza. Deputado Padre Pedro Baldeceira, por 10 minutos, deputado. Por favor, deputada Luciana Carminati, por 10 minutos, deputada Luciana. Também não estando presente, deputado Alba, sua excelência, por 10 minutos. Perna machucada. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, de cada um dos cantos da nossa bela e Santa Catarina, que me traz à tribuna hoje, são dois temas bem específicos. O primeiro, a prática esportiva, o desporto de Santa Catarina. E aqui eu quero cumprimentar o meu amigo, colega deputado, deputado Fernando Kreling, que nos assiste de forma, participa da sessão de forma remota, por ter requerido audiência pública, que aconteceu ontem, para que todos nós pudéssemos participar e, acima de tudo, ouvir as demandas do esporte catarinense. E lá ficou muito evidente que a pauta do esporte em Santa Catarina é prioritária. Não só pela movimentação econômica, que gera, gerando riqueza, emprego e desenvolvimento, também para o Estado, mas pela pauta de saúde pública. Esporte é saúde. Esporte é lazer. Esporte faz bem para o corpo. Esporte faz bem para a cabeça. Esporte aumenta a imunidade, aumenta a autoestima. Combate doenças. Previne doenças. Previne, inclusive, várias doenças. E há estudos que demonstram, que chega a prevenir, até em grau percentual significativo, a própria contaminação por Covid. Praticar esporte é saúde. E esse é o recado que ficou bem claro ontem, em tom uníssono, pelo segmento desportivo de Santa Catarina. Queremos a retomada imediata de todas as modalidades esportivas, recreativas e profissionais em Santa Catarina. E esse tom vem sendo cobrado, não só por mim, não só pelo deputado Fernando, por inúmeros outros deputados e pelo praticante de esporte, pela pessoa que quer ter saúde individual. É mais do que jogar um futebol, é mais do que bater uma bolinha. É praticar esporte, é praticar saúde. É fazer bem para o coração, é fazer bem para o pulmão, é fazer bem para a cabeça. E isso contempla, se não todos os catarinenses, boa parte, a maioria, que praticam suas atividades esportivas e que se veem prejudicados agora, cerceados a praticá-las. Então, ficou bem claro o nosso recado ontem, para que o COES revise a portaria que atualmente impede a prática recreativa de algumas modalidades esportivas em Santa Catarina e passe a permiti-las. Passe a permiti-las de forma que é a saúde do catarinense que está em jogo e que pode, sim, ser praticado qualquer modalidade esportiva de forma segura, com protocolos sanitários, porque faz bem para o catarinense. Concedo a parte, deputado Ismael. Obrigado, deputado Alba. Parabéns pela sua intervenção. Eu quero apenas trazer aqui um exemplo, até parece folclórico. Na última quinta-feira, nós trabalhamos com as comunidades terapêuticas, deputado Kennedy, e lá estão os internos, que ficam de seis a nove meses. E numa dessas que eu estava fiscalizando como presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, os meninos internos, são cerca de 30, eles estavam lá praticando, toda quinta-feira eles praticam esporte, futebol, dentro da comunidade terapêutica. E não é que aparece um camburão da polícia, giroflex ligado, etc. e tal. Tivemos que dar várias explicações. Enfim, não é possível. O pessoal está ali nove meses, é muito bem protegido, aliás. É o mínimo que se espera que eles tenham a terapia ocupacional através da prática de esporte. Obrigado. Obrigado, deputado. Não faz sentido nenhum, deputado, proibir a prática esportiva em Santa Catarina. E a força política de V. Exª, se soma a essa demanda, temos a plena convicção de que hoje, 6 de abril, no Dia Mundial da Atividade Física, uma data simbólica, de que o governo do Estado, de que o COES, tem a responsabilidade de liberar todas as modalidades esportivas, recreativas ou profissionais, em Santa Catarina, porque faz bem para a saúde dos catarinenses e porque pode, sim, ser praticadas de forma segura. Todo esporte pode ser praticado de forma segura. E isso ficou muito bem evidenciado na audiência pública, requerida ontem e presidida pelo nosso colega, deputado Fernando Kreling, a quem eu parabenizo. Uma outra pauta que me traz à tribuna, novamente, é um projeto de lei, de minha autoria, senhores deputados, que tramitou hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado com 6 votos favoráveis, que segue amanhã para a Comissão de Finanças, onde será deliberado, estudado pelos nobres deputados, e que, se Deus quiser, com voto favorável, chegará ao plenário desta Casa, para que possa ser debatido e aprimorado. É um projeto que dispõe sobre a necessidade do profissional de fisioterapia nos leitos de UTI dos hospitais catarinenses. A fisioterapia respiratória como forma de recuperar, de forma muito mais eficaz, de forma muito mais célere, de forma mais significativa, os pacientes que estão nos leitos de UTI, sobretudo agora, diante da crise do Covid-19, que amontoam-se aí os pacientes por todos os leitos dos hospitais catarinenses. É um projeto que eu já encaminhei há um ano atrás, antes mesmo da pandemia, e que se faz muito mais necessário, neste momento, deputado Kennedy, em razão da demanda de leitos hospitalares em Santa Catarina. Se temos um profissional de fisioterapia capacitado, graduado, especialista na readaptação respiratória, para atuar nos leitos de UTI, se faz necessário a análise desse tema, se faz necessário que nós demonstremos aqui a importância desse profissional nos leitos de UTI, seja dos hospitais públicos ou privados de Santa Catarina. Determinação que já existe, já existe portaria do Ministério da Saúde determinando que os profissionais de fisioterapia que fazem essa readaptação pulmonar já tem que cumprir escala de 18 horas. A gente quer que os profissionais estejam nos hospitais, nos leitos, por 24 horas. por 24 horas. Essa é a necessidade e é esse o projeto de lei que já foi aprovado no Mato Grosso do Sul, já foi aprovado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e que a gente demonstrou a necessidade aqui em Santa Catarina, um projeto que é viável, que foi aprovado hoje na CCJ e que segue amanhã para finanças e para o plenário desta casa. A importância da reabilitação pulmonar feita pelos fisioterapeutas nos leitos de UTI hospitalares em Santa Catarina é o tema do projeto e conto com o apoio de vossas excelências nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. E, na sequência, a deputada Lucene Carminati, logo após o deputado Kennedy Nunes. Sr. Presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TVA, colegas de imprensa, quero fazer aqui uma manifestação relacionada às minhas últimas falas aqui sobre mortes, Covid em Santa Catarina. Ontem tive um dia cheio de entrevistas com médicos, enfermeiros, auditores que explicavam para a gente como é o processo de auditagem das mortes, deputado Ismael, relacionadas à resolução do Conselho Federal de Medicina em 2017, que antes falavam sobre mortes evitáveis e agora são óbitos a esclarecer. é todo um regramento dentro da ética, do sigilo, tanto do profissional como também do paciente, mas que nós precisamos fazer aqui, tirar algumas dúvidas. Hoje tive de manhã uma reunião com a divisão, da superintendência da divisão de epidemiologia, que é o órgão estadual que recebe essas informações dos hospitais. Lá eles alimentam esse sistema e esse órgão passa para os cartórios e fica ali para a fim de pesquisa. Quando a gente começou a falar sobre essa questão que estava chegando ao nosso gabinete relacionado à informação dos óbitos, eu não imaginava que iria chegar tanta coisa para o nosso gabinete. Eu vou citar aqui alguns exemplos que chegaram. Presidente, tem seguradoras que não estão querendo pagar o seguro de vida das pessoas que morrem por Covid porque dizem eles que isso é uma pandemia e então, portanto, sendo pandemia, o seguro não cobre. Eu tenho vários casos em Santa Catarina que chegaram ao nosso gabinete de pessoas que estão nesta briga, porque no atestado de óbito saiu Covid e se saiu Covid a seguradora não quer pagar o seguro. E as famílias têm as suas dúvidas porque muitos desses com um histórico muito grande de outras enfermidades e outras patologias que ficam na dúvida. Outro caso que aconteceu no hospital aqui de Santa Catarina onde a mulher infartou, entrou no hospital infartada e morreu do infarto do miocárdio. O hospital disse para a família escuta, se vocês autorizarem a gente colocar como morte Covid, a senhora não vai pagar nenhum centavo para sepultar ela. A prefeitura dá caixão, dá terreno, dá tudo. Aí a família disse, então pode colocar Covid. Na verdade, depois de uma reunião hoje aqui com a assessoria jurídica da Casa, nós chegamos a como vamos fazer, deputado Ismael, essa força-tarefa que vai envolver todas as outras entidades para que nós possamos verificar essa questão. do Covid. Quero agradecer ao deputado Neudir Sareta, presidente da Comissão de Saúde e aos membros da Comissão de Saúde que aprovaram na última quarta-feira o meu pedido para que este assunto pudesse ser avaliado aqui pela Casa e me deram a responsabilidade de eu tocar esse assunto. E como eu sou membro da mesa, eu não tenho como participar da Comissão, mas, vendo o regimento da Casa, nós chegamos ao ponto que vamos fazer uma frente parlamentar de acompanhamento das mortes Covid-es em Santa Catarina. Peço ao deputado Ismael, deputado Lima, deputado Alba, deputado nosso presidente, também, Nilson Berlanda, que possamos assinar esta frente para que a mesa, através de um ato, instaure a frente e esta frente vai sim criar o grupo de trabalho para averiguar. A nossa intenção não é só esclarecer se houve realmente a morte Covid-e ou não. A nossa intenção não é mudar o número de mortos de Covid-e, porque isso é muito pouco. A nossa intenção é saber se o paciente que estava ali e que morreu teve condições de tratamento conforme diz o regramento. Vocês não imaginam como eu fui procurado por médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, deputado Nilson Berlanda, que estão apavorados, porque é o CRM dos médicos, é o registro dos enfermeiros no Corém que estão sob análise e vulneráveis, porque, muitas vezes, eles não têm a estrutura necessária para atender o paciente. A minha preocupação é que, a todo instante, a gente está ouvindo que o governo está abrindo 10 leitos, 20 leitos de UTI, mais leitos de UTI. Ontem, estava em Joinville, assistindo o jornal à noite, e daí disseram mais 10 leitos de UTI no Hospital Regional, deputado Lima. eu pensei assim, nossa, deve estar com uns 80 leitos já de UTI, porque eu já ouvi essa, mais 10, mais 10, mais 10, várias vezes, e quando eu fui ver a matéria, pensando que já estávamos ali com uns 70, 80 leitos, tinha 21 e vai passar para 31. O problema é que, quando dizem que abre um leito, a gente imagina que tenha fisioterapeuta, tenha médico intensivista, tenha todos os outros profissionais e equipamentos preparados, conforme diz o regramento, para atender um paciente na unidade intensiva. Aí, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ficar preocupado. Por exemplo, vários médicos, inclusive diretores clínicos de hospitais, vieram a entrar em contato comigo para dizer o seguinte, ainda bem que alguém vai olhar isso, porque tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Como, por exemplo, veja bem, a tal da alimentação de um paciente que está entubado ou sedado, não pode ser uma alimentação normal, ela tem que ser a alimentação nasal gástrica, é aquela alimentação que vem num catéter que entra pelo nariz e vai até o estômago, que uma nutricionista de unidade intensiva faz conforme o medicamento que o médico está dando, presta atenção, Brasil, com medicamento que o médico está dando, aí ela faz, essa alimentação ela vai para um equipamento específico para fazer alimentação, para daí ser colocado na seringa, para ser colocado no catéter que vai do nariz até o estômago para a pessoa receber a alimentação. será que em todos os leitos de UTI de Santa Catarina e do Brasil está tendo esse tipo de alimentação? ou só estão deixando o paciente no soro? tem que estar no prontuário e é isso que nós queremos saber a minha preocupação é com essas roupas e eu fiquei contente porque depois que eu comecei a falar sobre esse negócio de verificar os óbitos eu já recebi alguns médicos que me ligaram e disseram assim Kennedy ainda bem que tu começou a falar porque hoje chamaram nós aqui apavorados porque sequer sabiam da resolução do Conselho Federal de Medicina que era obrigado ter uma comissão de verificação de óbito formado por um médico um enfermeiro um outro profissional com mandato eletivo de 30 meses sem ônus ninguém ganha nada por isso e que é obrigado a fazer uma vez por mês a reunião para verificar não se assustem quem está em dia está tudo certo quem está falando mal do trabalho dessa frente parlamentar está devendo mas a gente vai pegar a gente vai pegar a minha mãe morreu de covid eu não deixo a minha mente colocar dúvidas sobre o tratamento que a minha mãe recebeu não eu tenho domínio sobre a minha mente eu não deixo mas tem muitas famílias que estão com esse que tem muitas famílias que vão ficar para o resto da vida deputado Sérgio Mota com essa pergunta será que é ou será que não é e nós temos a responsabilidade nós como fiscalizadores nós temos a responsabilidade de pelo menos mostrarmos que nós estamos querendo saber o rito o certo é claro que existe toda uma série de legislação para termos o sigilo do paciente do profissional isso aqui não é uma busca uma caça as bruxas não isso aqui inclusive é para não permitir que médicos e enfermeiros que estão dando de tudo para salvar sejam responsabilizados quando na verdade o erro é da unidade que não dá condição de trabalho peço mais um minuto mais um minuto e meio então eu queria deixar bem claro aqui esta frente parlamentar não é caças bruxas aos profissionais não esta frente parlamentar é para ajudar os profissionais que estão extremamente exauridos cansados e que muitas vezes não sabem o que fazer para atender o paciente sendo que na unidade em que eles estão não tem condições de tratamento é sobre isso que a gente quer fazer sabe por que que investigam um acidente aéreo o acidente aéreo não é para culpar o piloto até porque o piloto morreu também o acidente aéreo existe para investigar a causa do acidente para que esta causa do acidente não aconteça novamente e mate gente e o que nós queremos com o resultado final também desta frente parlamentar é que todos esses possíveis essas possíveis falhas essas possíveis condições que não tinha condição de tratar que possamos levar como lição de vida e tentar salvar outras pessoas em outras pandemias que nós vamos entrar então eu quero agradecer conselho regional de medicina conselho regional de informagem ministério público coab superintendência dos hospitais públicos privados filantrópicos nós teremos muito trabalho pela frente convido a todos os deputados que queiram assinar a frente parlamentar e participar sejam todos convidados e convocados a trabalhar obrigado senhor presidente muito obrigado deputado quenny de lunes deputado sargento lima por 10 minutos deputado excelentíssimo senhor deputado nisso berlando presidente exercício deputado alba secretário deputado quenny de nunes deputado ismael deputado sérgio mota muito boa tarde a todos aqueles também que nos acompanham de forma remota aqueles que nos assistem pela tv al nos acompanha pelas mídias sociais da lesc aqui acompanha o canal do youtube é sempre bom saber o que o senhor deputado anda fazendo e falando isso é bom então acompanha o canal do youtube da lesc eu vou seguir na mesma esteira do deputado quenny de nunes aqui e falar desse vírus chinês uma grande verdade é que é impossível você consolar uma vítima é impossível você consolar o familiar de uma vítima do covid-19 eu acho que não existe palavras que você possa expressar para aquela pessoa ali em relação àquele sentimento que ela está vivenciando naquele momento porque não existe morte inteligente a princípio toda morte é estúpida nunca ouvi falar olha morreu de forma inteligente toda morte é uma morte estúpida e sem explicação e às vezes essas pessoas elas acabam se manifestando de forma muito forte em relação a um determinado procedimento então eu até compreendo quando eles batem firmemente nessa tecla do perigo de se expor ao estar vivenciando ter um convívio social mais intenso eu compreendo completamente as pessoas que são familiares de vítimas e hoje defendem de unhas e dentes também o isolamento social e de outro norte também nós temos aquelas pessoas que faliram que fecharam as portas das suas empresas estão no processo de falência pessoas que perderam o emprego estão passando fome também eu sei que não existe consolo para essas pessoas não adianta a gente estar discutindo sobre programas de financiamento o estado está subsidiando de alguma forma a existência dela absolutamente nada convence essa pessoa de que ela foi vítima de algo então existe essa polarização de um lado aqueles que sofreram tanto com o vírus e de outro lado aqueles que sofreram tanto pelos efeitos econômicos do vírus chinês o grande problema é que do entrechoque dessas duas opiniões quando essas duas opiniões começam a se chocar entre si ela cria um subproduto ela cria uma borra um pó que sai dali e ele é o alimento ele é aquele que é o combustível que toca a máquina do oportunismo geralmente quando dois lados estão em entrechoque discutindo o que sobra disso é uma oportunidade do oportunismo do mal caratismo trabalhar da incompetência ela consegue encontrar ali também combustível para poder continuar prosperando principalmente dentro da administração pública fiz uma publicação essa semana atendi pessoas essa semana que são vítimas desse entrechoque dessas duas opiniões aqueles que dizem que vão morrer de fome e aqueles que dizem que vão morrer com o vírus eu não quero aqui lançar mais um peso lançar mais um julgo sobre o COIS eu já deixei muito clara a minha opinião sobre formação de conselhos os conselhos para mim não passa de um artifício esquerdista de você não conseguir responsabilizar ninguém por nada deputado Kennedy Nunes quando você fala assim quem comprou o respirador o conselho quem que determinou que fosse feito o procedimento dessa exata forma ou para o conselho então todo conselho ele tem esse viés aí e nós tivemos essa semana retrasada nós fizemos aqui chamamos o secretário de segurança pública do estado ele não podia responder por que deputado Kennedy porque tratava-se de um conselho ele não conseguiu ser pontual nas respostas deles ali então toda vez que você quer que algo não funcione efetivamente você cria um conselho para isso eu não quero colocar mais uma na conta do COIS que também foi quase foi responsável pela compra do hospital de campanha do Mahapta Gandhi isso é uma verdade seria instalado lá no parque da Marejada em Itajaí foi o responsável pela compra dos 200 respiradores é um conselho quem que foi que comprou um conselho então eu vou dividindo a responsabilidade entre conselhos eu gostaria de chamar a atenção também do COIS e vou fazer um pedido especial a governadora um pedido especial a nossa nova secretária de saúde que observe um ponto que está gerando um conflito muito grande entre profissionais da área de saúde eu fico chateado quando eu vejo na televisão alguma propaganda que foi subsidiada com dinheiro governamental falando dos nossos heróis da linha de frente por que eu fico chateado porque tem alguns dos nossos heróis da linha de frente que estão sendo extremamente prejudicados eu acredito que quando foi feito ali quando o COIS sentou para poder trabalhar e foi mais tarde foi foi por obra da mão do governo do estado uma MP que garante ali o o ganho das horas extras completas entre médicos e tal foram fortemente influenciados ali pelos médicos porque tem uma parte dos enfermeiros e eu estou falando agora de forma bem específica das maternidades em todo o estado de Santa Catarina que uma parcela desses profissionais não recebe aquele adicional então isso está gerando uma crise muito grande porque muitos prefeitos falaram olha eu tenho equipamento eu tenho hospital e não tenho profissionais e vai passar a cada vez ter menos profissionais porque cada vez que se abrir a porta da iniciativa privada eles vão sair dali e vão para dentro da iniciativa privada e não vão procurar nem mesmo pelo voluntariado porque alguns recebem e outros não então eu estou fazendo uma indicação e sempre da primeira vez que eu cobro eu tento ser muito justo que entre em contato com o COES governadora do estado secretária de saúde a nossa secretária Carmen Zanotto os procure para corrigir esse erro tem profissionais de saúde ali que estão sendo muito prejudicados por isso estão executando as mesmas funções de outros enfermeiros não existe um lugar seguro dentro do hospital sempre batindo essa tecla quando eu falo da saturação viral por isso que o hospital é o lugar mais fácil de você contrair o vírus não existe lugar onde seja mais fácil de se contrair a doença do que dentro do próprio hospital e tem profissionais ali que estão sendo segregados alguns ganham ali aquela ajuda aquele aquele o incentivo a mais para poder trabalhar e outros não eu vou ser bem claro nessa nessa minha indicação para governadora e para secretária do estado detalhando cada inclusive cada hospital e cada maternidade que está passando por isso como eu disse nada é tão ruim que não possa piorar hoje nós temos um déficit de equipamento existe um aumento em algumas regiões e pode piorar porque pode ficar sem profissionais de saúde porque quando isso passar a ser financeiramente inviável para a pessoa ela vai parar de achar motivação para poder trabalhar todos os meses e para encerrar o assunto gostaria de parabenizar o prefeito de Chapecó que é mais uma coincidência no Brasil coincidentemente coincidentemente todos os prefeitos que eu gosto de brincar que foram machos ali para poder encarar o establishment encarar a opinião pública e implantaram o tratamento precoce coincidentemente mais um case de sucesso no estado de Santa Catarina em relação ao combate ao covid-19 fica meus parabéns ali para Chapecó pelo prefeito eu nunca olhei questões partidárias na minha vida eu olho muito pelas atitudes o histórico do sujeito e também não vou não estou aqui para poder medir ou para poder julgar o que fez no passado ou o que pode eventualmente fazer no futuro mas está dando mais um exemplo ali antes falaram que rancho queimado é porque era uma cidade pequena então a gente vai vendo se multiplicando no Brasil todos os prefeitos que tiveram a coragem a coragem mesmo de enfrentar os verdadeiros negacionistas de implantar um tratamento eficaz e ele foi exposto para o Brasil inteiro como um belo exemplo a ser seguido pelos seus pares prefeitos não só em Santa Catarina como em todo o Brasil inclusive isso vai render uma visita do nosso presidente Bolsonaro queira Deus que isso reverbere por todo o país e outras pessoas deixem essa condição de negacionista e assumam um papel mais importante nessa nessa luta contra o Covid-19 deputado Jessel Lopes é muito bem lembrado deputado Lima mencionar o prefeito de Chapecó que tem feito um excelente trabalho e tem sido muito corajoso na defesa dessa oportunidade das pessoas poderem se tratar de forma precoce e com medicamentos bem específicos mais 30 segundos presidente por favor e o incrível deputado Lima é que o prefeito fez um vídeo dentro do hospital mostrando diversos setores mais um minuto deputado mostrando no vídeo mostrando diversos setores dos hospitais com leitos camas vazias que algumas semanas atrás estavam lotadas cheios tendo que levar pacientes para outras localidades para ser tratados ainda assim tu vai a grande mídia nas negacionistas da NSC negacionistas do PT do PSOL tentando desconstruir dizendo que aquilo era mentira o prefeito lá com a secretária fazendo um vídeo no hospital vazio ainda eles conseguem insistir nessa mentira mas um dia eles vão ter que responder criminalmente porque isso matou pessoas e está matando esse negacionismo desse pessoal parabéns deputado obrigado obrigado sargento Lima deputado próxima escrita Luciane Carbinati Luciane por 10 minutos deputado obrigada presidente Nilson Berlanda eu quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas cumprimentar a todos que acompanham esta sessão plenária e a minha fala é justamente sobre Chapecó eu sou de Chapecó eu acompanhei muito de perto a situação do Covid em nosso município e portanto a minha fala de hoje não tem a pretensão de fazer opiniões emitir opiniões porque eu não sou médica assim como a grande maioria dos colegas deputados não são médicos portanto eu vou me deter aos números e aos decretos municipais que foram publicados pelo prefeito de Chapecó de 11 de fevereiro até 26 de março foram 16 decretos e duas leis municipais todas essas medidas foram de restrição e até de punição para quem desrespeitasse as medidas restritivas não vai dar tempo aqui nesses 10 minutos para me citar uma a uma mas eu quero destacar que até o dia 5 de março Chapecó viveu 14 dias de lockdown parcial com fechamento de todos os serviços não essenciais e também a suspensão das aulas presenciais redes pública e rede privada depois desses 14 dias ainda assim as medidas restritivas em Chapecó continuaram mais duras do que no resto do Estado quero destacar algumas aqui encerramento das atividades dos estabelecimentos até as 22 horas restrição de circulação de pessoas a partir das 22 horas proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas em qualquer horário em qualquer horário suspensão do futebol profissional por 15 dias restrição de circulação de pessoas a partir das 22 horas proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas proibição de bebidas alcoólicas nos telebeer a consumo local proibição de aglomerações em qualquer ponto da cidade manutenção do sistema de trabalho home office na prefeitura excesso serviços essencialmente presenciais além disso eu não posso deixar de mencionar aquilo que os epidemiologistas sugerem o tempo todo e que sim o prefeito de Chapecó fez que é a testagem em massa que inclusive passou a ser adotada nos centros de saúde de Chapecó e mais o apelo que também o prefeito fez de 100 mil doses de vacina e foi feito ao ministro Pazuello mas que obviamente não foi atendido eu quero destacar essas medidas todas elas públicas vocês podem acessar pelo site da prefeitura não é a deputada Luciane que está inventando são medidas fundamentais e que deram sim o breque necessário para que a gente pudesse reduzir o contágio são medidas que os epidemiologistas e os cientistas a vida inteira estão falando também quero dizer eu como deputada fui delegada pelos meus colegas deputados da bancada do oeste a participar e participei durante uma reunião presencial e outras virtuais daquilo que também foi criado em Chapecó de âmbito regional e também com apoio da Secretaria de Estado da Saúde que é o chamado Comitê Integrado de Operações de Enfrentamento ao Covid da região macro-oeste quem é da bancada do oeste sabe que eu levei essas informações do que estava sendo tratado onde a cada reunião se discutia onde tem leito como ampliar para que a gente garantisse o atendimento a quem procurasse os leitos de UTI Covid eu não estou entrando num debate aqui de quem é a favor o prefeito de quem é contra o prefeito eu não estou entrando num debate de quem é a favor o lockdown ou contra o lockdown eu estou falando como cidadã chapecoense que acompanhei as medidas que foram feitas todas essas medidas eu não posso dizer que excluir todas essas medidas aqui o resultado foi o tratamento precoce qual é a certeza qual é a segurança qual é o dado científico que eu tenho para comprovar que bom se nada disso aqui tivesse sido feito somente o tratamento precoce que às vezes as pessoas confundem com tratamento imediato quando a pessoa chega e é atendida e isso daria certo então o que a gente não pode é recortar a fala do prefeito recortar o que nos interessa e utilizar isso como se fosse uma verdade absoluta esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui para quem não é de Chapecó não quer acreditar na minha fala não tem problema vai lá e busca esses decretos busque os decretos de janeiro fevereiro e março para ver se o que eu estou falando aqui de fato existe e foi executado mas eu quero também fazer a menção aqui a gente não cometer equívocos e ser injusto a gente precisa dizer quem trabalhou muito para esse resultado de Chapecó ser um resultado positivo lembrando que as mortes não voltam e lembrando que talvez algumas dessas medidas se tivessem sido feitas antes talvez os óbitos também teriam sido menores e lembrando também que nós ainda estamos com as UTIs lotadas então eu quero agradecer aqui imensamente aos profissionais da saúde aos médicos aos enfermeiros aos técnicos de enfermagem aos motoristas que ficam levando as pessoas que vêm a óbito de um lugar para o outro agradecer imensamente pela sua dedicação pelo seu trabalho pela sua dor pelo seu sofrimento eu também quero agradecer sim ao prefeito por ter tido a coragem de enfrentar com essas medidas em decretos municipais vocês não viram eu fazer críticas ao prefeito mesmo que muitas vezes eu entendia que tinha que apertar mais mas eu entendo também que foram medidas executadas e necessárias de serem executadas também quero agradecer aqui e fazer menção ao comitê de enfrentamento que foi constituído na macro região oeste não é só Chapecó as regiões todas aqui da macro oeste dos municípios se envolveram quero agradecer a direção do HRO que colocou toda a sua estrutura a direção colocou energia colocou investimentos para que de fato o hospital pudesse abrir novas alas e atender mais pacientes quero agradecer também ao hospital Unimed porque também o hospital Unimed ampliou sobremaneira o atendimento ao covid quero agradecer também as universidades inclusive a Universidade Federal da Fronteira Sul vocês sabem todo o enfrentamento que nós fizemos a reitoria que foi uma reitoria não eleita não foi eleita foi nomeada pelo presidente mas neste momento em nome da universidade a Universidade Federal da Fronteira Sul também colocou profissionais médicos da área da saúde para o socorro aos hospitais então fica aqui também o nosso reconhecimento então eu quero dizer que a gente precisa eu aprendi isso na minha vida a gente precisa ser justo justo com as pessoas e a gente não pode na dor no sofrimento fazer propaganda política eu não vou me deter a fazer isso mesmo que eu sou uma deputada de oposição atual administração do Chapecó eu tenho obrigação de trazer para os chapecoenses para os catarinenses e para toda a população que nos ouve a realidade sobre o que houve em Chapecó um grande mutirão uma grande união e medidas duras que trouxeram resultado muito obrigado presidente obrigado deputada passaremos agora o horário destinal dos partidos políticos primeiro partido eu bloco PP PSB por 7 minutos e 30 segundos alguém falar o uso da palavra bloco PSD PSC 8 minutos bloco PT Padre Pedro Baldeceira deputado padre bloco MDV partido novo por 15 minutos bloco PSL PL por 15 minutos deputado Marcos pode ser ok deputado Marcos Machado por 15 minutos deputado Obrigado presidente em exercício deputado Nilson Berlanda mesa diretora cumprimentando a vossa excelência cumprimento também a todos os deputados deputadas o público que se faz presente servidores quem nos assiste nos canais respectivos o que me vem à tribuna presidente é passar dois assuntos muito importantes nós tivemos agora a quaresma e nós aprovamos aqui nessa casa um projeto de minha autoria projeto este que multa o farrista do boi aquele que pega um animal indefeso um animal que está ali apenas e vai lá bate no animal sacrifica o animal pensando que aquele animal é Judas este é o entendimento do farrista então pega os males do mundo está tipificado no boi e ali eles batem no animal e nós observamos nos noticiários cenas muito tristes no qual o animal desesperado bate em carro entra em propriedade privada no último caso entrou numa piscina e ali ficou por um bom tempo e depois que tudo isso acontece a SIDASC vai lá e sacrifica o animal um animal que não tem culpa nenhuma que apenas está se alimentando vivendo a vida dele e um ser humano que quando vem falar comigo nas minhas redes sociais dizendo que é cultura cultura é uma outra coisa que eleva a nossa alma não uma atividade sádica de ver um animal sofrer há muito tempo atrás também diziam que era cultura a escravidão do homem diziam que era cultura a mulher como objeto onde ela não podia votar onde ela não tinha vez onde ela ficava em casa como uma coisa e o tempo vai mudando o homem vai evoluindo e mudando os seus conceitos e nesse projeto de lei que agora tipifica como multa a prática da farra do boi nós colocamos 10 mil reais para quem incentiva e publica e mil reais para quem está participando era 10 mil para quem estava participando mas os nobres colegas entenderam deputado Nilson Berlanda que era muito alto aquele valor e que multando com mil reais a prática seria inibida só que não aconteceu isso e a partir desse momento recebendo o eco das protetoras dos protetores de quem defende a vida em sua plenitude eu apresentei uma alteração nesse projeto de lei no qual nós estamos fechando o cerco para que não permita mais esse tipo de prática em Santa Catarina então vai ter a majoração isto é o aumento da pena para quem promover ou divulgar a farra do boi sendo no qual vai dobrar nos reincidentes 20 mil reais 10 mil reais para quem estiver participando agora nós começamos a cercar o sistema 10 mil reais dobrados na reincidência aqueles que comercializarem então aquele que vendeu o boi sabe por que que ele sacrifica o boi porque o boi é tirado o brinco o brinco faz o rastreamento dizendo que o boi é sã que o boi não tem febre afitosa que o boi pode ser vendido em Santa Catarina sem problema por isso que nós temos os selos internacionais que nos possibilita ter uma carne de qualidade uma carne onde é exportado esse produto e de alta excelência então essas pessoas retiram o brinco para poder não fazer o rastreamento e aí a SIDASC vai lá e abate o animal para que não tenha se tiver algum alguma doença ele não prolifere então nós vamos multar aquele que comercializar aquele que transportar porque ele não é ele não sai com uma cordinha e leva o boi tira o boi da zona rural e leva para uma praça para um lugar onde eles fazem esse tipo de de ação bem como o dono do veículo porque às vezes o cidadão está transportando mas não está ele não é o dono do veículo então vai transportar vai levar multa de 10 mil o pessoal achou pouca multa mas 10 mil é bastante dinheiro bastante dinheiro então dentro do princípio da razoabilidade 10 mil está num bom patamar nesse primeiro momento bem como nós vamos colocar multa para o proprietário às vezes e não é feito em uma praça pública às vezes é no terreno privado então a pessoa vai lá empresta o terreno aluga o terreno faz qualquer coisa para o pessoal ir lá dar porrada no animal o que que é isso então ele a personificação do lado escuro do lado obscuro do ser humano é colocada contra um ser que infelizmente não tem culpa nenhuma só que presidente os prefeitos dos municípios como de Bombinhas Porto Belo Florianópolis eles às vezes não inibem a prática por causa do voto porque nós políticos sempre tem um receio será que eu faço isso aqui e vão falar o que vou perder voto daí tem um grupo muito grande e numa eleição de uma cidade pequena define ou o prefeito ou os vereadores então o pessoal se omite então nós vamos também responsabilizar o gestor criminalmente penalmente que já tem a legislação específica para isso que é a legislação em nível nacional que daí quando acontecer lá ele vai ser penalizado por quê? porque ele se omitiu eu não posso me omitir porque está acontecendo um ilícito na minha cidade então esse é o primeiro posicionamento que eu peço a Vênia dos nobres colegas deputados para que a gente dê um respaldo para a sociedade Santa Catarina não pode ser vista dessa maneira tão bárbara dessa maneira onde que personifica um lado escuro do ser humano eu entendo presidente que nós temos esses dois lados o lado do bem o lado do mal o sol a escuridão enfim tem todas essas duas esses dois entendimentos dentro do ser humano mas nós temos que buscar romper essa questão mais irracional mais de brutalidade para que aflore o ser esplêndido que nós somos ser de luz que nós somos deputado Sargento Lima seja muito bem-vindo ao Partido Liberal novo integrante do time vamos que vamos do senador Jorginho Melo paca a palavra amigo deputado Marcos quero parabenizar o senhor trazer esse assunto na tribuna quando você estuda sobre criminologia tem um livro muito interessante chamado Índice da Maldade praticamente todos os psicopatas se você for olhar o histórico de vida deles eles iniciaram a sua carreira de psicopata se assim pode se chamar de carreira ou essa doença essa psicopatia maltratando animais se você olhar todos eles na infância praticava algum tipo começaram os seus maus tratos com animais e quando a gente escuta que é uma justificativa por algo cultural me lembro em certos países do mundo que a menina ainda de a recém-nascida é amputado o clitóris dela isso é uma cultura também e nem por isso deve ser levada adiante pessoas homens de 50 60 70 anos casam com meninas ainda de 8 e 10 anos usar aqui uma cultura como justificativa para uma prática criminosa dessa natureza nós temos no nosso país também pergunto assim por que você está votando no fulano não porque meu pai votou nele então são umas culturas idiotas assim que a gente escuta é e que eles tentam de alguma forma usar isso como fundamento para uma prática cruel e criminosa que são os maus tratos animais quero parabenizar vossa excelência que levanta essa bandeira com muito garbo condenudo mesmo com muito conhecimento de causa isso é importante principalmente no ponto em que o senhor se refere ao gestor público que consegue observar esse tipo de atitude esse tipo de de observar essa ação criminosa acontecendo na cidade e de alguma forma se omite com medo de perder o voto então quero mais uma vez parabenizar o senhor por ser esse defensor dessa causa dentre outras muitíssimo importantes né mas é importante que a gente olhe para isso e questionar as nossas culturas também ali muitas vezes que são extremamente nocivas e sem explicação racional para que elas existam parabéns deputado obrigado deputado sargento lima vale ressaltar também uma teoria chamada teoria do link norte-americana que entra dentro dessa teoria que a vossa excelência com muita propriedade sapiência nos apresenta aqui no plenário para santa catarina teoria do link norte-americana diz o seguinte quando uma criança maltrata um animal a probabilidade de ele maltratar um ser humano é muito grande e dentro dessa escala o maior número de pessoas que são prejudicadas por essa ação dele contra o outro homem são as mulheres são as mulheres então quando uma criança maltratar um cão um gato enfim e a pessoa tiver uma uma repreensão naquele momento ela vai não vai fazer mais aquilo nós temos uma prática que está acontecendo em santa catarina dentro desse mesmo viés da proteção animal que é corridas de cães chamados galgos essa prática iniciou na argentina foi proibido na argentina eles migraram para o uruguai que é um como se fosse um estado membro do brasil ao lado foi proibido no uruguai foram para o rio grande do sul e agora chegaram em santa catarina então eu apresentei um projeto de lei também que multa a prática de corrida de galgos porque eles colocam estimulantes no animal para que o animal possa correr mais rápido e ele corre não porque ele quer correr mas atrás de uma presa então eles simulam que fosse por exemplo um coelho e puxam com um sistema e ele corre 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 para pegar aquele coelho no final da corrida não tem o coelho e eles entre os próprios galgos entre os próprios cachorros eles começam a brigar então eles colocam estimulantes para que o animal corra mais rápido e fique mais agressivo então eu apresentei esse projeto existe um grande movimento no sul do país e também no sul da América Latina então Argentina e Uruguai que é o Galgo Livre e daí algumas pessoas entraram em contato não porque é uma prática é uma cultura é um esporte eu falei puxa vida amigo não me peça isso porque eu não aceito isso em Santa Catarina nós não aceitamos isso em Santa Catarina utilizar um animal parece tipo um sadismo a mesma coisa um projeto de lei que não precisava ter projeto de lei contra a rinha de galo contra a rinha de cachorro contra a zoofilia o que que é isso ser humano ter uma relação sexual com um animal tem que ser multado ele tinha de na realidade acontecer uma castração química porque daí perde o libido perde qualquer tipo de situação que ele vai fazer isso com uma mulher também então nós temos infelizmente alguns temas que eu gostaria de tratar sobre outras coisas como a questão de um tratamento com vitamina D3 que eu logo logo vou apresentar um vídeo do doutor Lair Ribeiro que disse que quando foi feita uma pesquisa dos internados da covid quem tinha altos índices de D3 que na realidade não é uma vitamina é um hormônio as pessoas conseguiram ter um maior índice de sobrevivência de sair dessa angústia de ter um vírus tão nocivo ainda mais com essa nova cepa esse novo desdobramento eu gostaria de colocar outros pontos importantes como a nova ala do hospital Tereza Ramos que nós precisamos e está na reta final a questão por exemplo do parcelamento que as empresas estão devendo que o governador vetou e agora mandaram um outro chamado Prefis que é um parcelamento que não tem cabimento o empresário não precisa de uma esmola ele precisa sim de um direito pleno justo agregado para que ele possa parcelar aquilo que ele não conseguiu pagar para que ele possa continuar fazendo os seus procedimentos aqui chegou um projeto importante também de financiamento as MEIs que são os micro empreendedores individuais e as pequenas e as empresas de pequeno porte é isso que eu queria falar no qual nós precisamos fazer uma emenda nesse projeto importante para não precisar avalista que o avalista tenha um fundo garantidor para que não precise garantia real porque grande parte das empresas desalugam um estabelecimento alugam um barracão então é isso que nós precisamos fazer desenvolver mas de repente tem uma atrocidade de um monte de gente que não respeita a vida que não respeita ninguém correndo atrás de um boi numa plena pandemia e a grande maioria nem máscara tinha porque não estão nem aí eles não respeitam nada e daí a gente vê também pessoas que fazendo festa em época de guerra e que já foram multadas não uma mas já são reincidentes como acontece lá na Serra Catarinense em Otacílio Costa no qual a polícia aqui meu louvor a ela que fez um uma ação multou aquele monte de gente fazendo festa bebendo dançando numa plena pandemia eu não sei o que está acontecendo com o ser humano nós precisamos ter um novo salto um novo olhar nós precisamos entender e se colocar no lugar do outro ter a empatia ter empatia para que o meu interesse individual não seja superior ao interesse coletivo e que quando precisa ter a punição do direito individual em relação ao interesse coletivo que assim seja feita com rigor da lei obrigado presidente obrigado deputado Márcio próximo bloco PDT PSDB republicanos sete minutos deputado Mota para uso da palavra só ligar o microfone deputado obrigado senhor presidente quero cumprimentá-lo cumprimentar todos os nobres deputados minha fala minha fala hoje aqui é parabenizar o ministro Cássio Nunes Marques que de forma sábia e muito prudente permitiu a reabertura dos templos e igrejas nós sabemos que o momento ele é delicado e eu creio que esse momento deputado Ismael é o momento da medicina e eles têm feito a parte os agentes de saúde quero parabenizar nós já tivemos aí a perca de muitos médicos enfermeiros aqueles que estão na frente aí do combate a covid-19 então esse momento é o momento da ciência médica mas também é o momento da igreja é o momento que a igreja pode também fazer a diferença com a assistência espiritual porque nós sabemos que existem muitas pessoas como nós temos falado abaladas espiritualmente emocionalmente então eu fiz uma moção parabenizando o ministro Cássio por essa atitude eu sei que ainda vai eliminar vai para a votação lá no Supremo para o plenário do Supremo mas quero parabenizá-lo e dizer que a igreja ela é fundamental nesse momento a igreja fechada é uma crueldade porque é o momento que a igreja tem que estar presente as pessoas estão sofrendo deputado Fabiano as pessoas estão abaladas espiritualmente emocionalmente e elas precisam da assistência espiritual parabéns ao ministro do Supremo permite uma parte deputado permito deputado parabenizá-lo pelo tema nós acompanhamos atentamente na sexta-feira a decisão do ministro é claro que vai a plenária se não me engano amanhã quarta-feira vai a plenário o julgamento dessa decisão que foi inclusive feita por juristas evangélicos que entraram com a ação mas o que eu gostaria de alertar e até a mídia não coloca isso infelizmente é que os templos continuam com todos os protocolos isso gel o isolamento a medição e principalmente a restrição dos 25% a decisão do ministro é muito clara nesse sentido de que se adeque aos decretos no que diz respeito não é a questão do distanciamento e Santa Catarina está com 25% apenas dos templos liberados então é isso que a gente precisa estar atento para que não haja confusão no sentido de que agora liberou geral obrigado muito obrigado é isso mesmo deputado Sérgio uma parte também para o nobre deputado Jaime Oto deputado Sérgio Mota quero parabenizar pela moção e dizer que já de antemão voto favorável também a essa moção e reforçar o que disse o deputado Ismael quando o ministro está reconhecendo o direito constitucional eu diria constitucional duas vezes porque além de ser uma cláusula da constituição o presidente Bolsonaro também declarou as igrejas como essenciais como nós aqui essa casa fez aqui em Santa Catarina projeto de minha autoria mas apoiado por quase a unanimidade dos deputados sancionado pelo governador quando o ministro diz que as igrejas não podem ser fechadas ele não está dizendo que as igrejas não precisam se adequar ele não está dizendo que as igrejas não precisam ter o distanciamento um número reduzido da taxa de ocupação então eu preciso deixar isso bem claro para a sociedade quando nós apoiamos que as igrejas estejam abertas não é 100% da sua capacidade não é sem distanciamento não é sem protocolos nós somos a favor sim das igrejas abertas como estamos aqui em Santa Catarina com 25% 30% com distanciamento com máscara com sanitização com álcool e se algum prefeito quiser fazer uma medida mais restritiva que diminua para 20% então mas que não feche a igreja que não se feche pois se num avião vai todo mundo sentado um do lado do outro se no mercado está todo mundo aglomerado é essencial exatamente se no transporte urbano vai todo mundo sentado um do lado do outro qual é o argumento científico deputado Lima para dizer que como estamos aqui eu deputado Sérgio Motto um metro e meio de máscara ouvindo uma pessoa falar sem falar sem se manifestar sem conversar com a pessoa ao lado qual é o argumento científico para dizer que isso é um foco de contaminação então eu preciso esclarecer isso para que não seja distorcido para a sociedade somos a favor sim da restrição somos a favor sim dos protocolos mas somos contrários ao fechamento parabéns deputado Sérgio estamos junto a decisão do ministro né Cássio Nunes Marques atende o pedido da Ana Jury que é a Associação Nacional de Juristas Evangelico eu estive lá no Paraná com a doutora Edna que é presidente né da Associação Nacional de Juristas e parabéns então aqui ao ministro e que possamos através da fé ajudar o nosso povo brasileiro nossa pátria amada e também o nosso povo catarinense que precisa muito nesse momento de ajuda espiritual que Deus abençoe Santa Catarina deputado Sérgio Mota me permite essa coisa de proibir o fecha encerra isso aí já passou faz tempo passou faz tempo eu não acredito nem que na primeira na segunda guerra mundial a gente tinha as igrejas fechadas as igrejas continuavam aberto no maior caos que já viveu a humanidade que foi a primeira e segunda guerra mundial e é verdadeiramente inconstitucional a determinação de fechamento de qualquer estabelecimento total é inconstitucional o Estado não tem esse poder de proibir as pessoas de frequentarem os seus cultos religiosos o V.C. foi muito feliz com essa intervenção e o ministro Marques também foi muito feliz com a decisão dele eu li o voto e concordo plenamente fechar por completo é atividade proibida pela nossa Constituição ninguém tem um poder para fazer isso até porque a religião no Brasil ela é essencial a atividade religiosa ela é livre em todos os seus aspectos e em todas as suas modalidades proibir a atividade religiosa seria enfrentar uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição então você tem toda razão obrigado como costumamos dizer abre a boca e fala o senhor falou ali falou com propriedade é um motivo de alegria para todos nós nós sabemos que ali está o refúgio daqueles que não encontram essa segurança nem mesmo no mundo jurídico não encontram essa segurança nos entes públicos nos entes um minuto para concluir deputado e acabam encontrando essa segurança dentro das igrejas ali então quero parabenizar não só o senhor toda a bancada evangélica dessa casa que são extremamente aguerridos na defesa dos seus né o bom pastor ele zela pelas suas ovelhas isso é muito importante mesmo e nós sentimos na rua ali como que tem aquela sensação de depressão quando mesmo que não seja uma denominação que nós seguimos a gente vê uma porta de uma igreja fechada isso causa uma tristeza não só para aquele que gostaria de estar lá dentro até para quem passa eventualmente na rua é uma sensação muito triste ver uma igreja fechada e queira Deus aí que quando ela passar ali pela votação no congresso também conte com o meu apoio e sabe que aqui do teu lado aqui tem mais do que um amigo tem um irmão muito obrigado obrigado senhor presidente obrigado deputado Mota partindo dos trabalhadores por seis minutos Fabiano da Luz presidente da bancada do oeste de Santa Catarina por seis minutos deputado senhor presidente deputado Nilson Berlanda a todos os deputados e deputadas a quem nos acompanha quero cumprimentar a todos primeiro trazer uma feliz notícia de que a pequena Sofia Helena de saudades recebeu na última quinta-feira a medicação tão esperada né contra a doença da Amios ou GESMA que é um medicamento muito caro e do qual ela foi sorteada é uma criança menos de toda essa campanha que nós catarinenses estamos tendo para atender melhor as crianças aqui de Santa Catarina nós estávamos numa conversa com o secretário da saúde André Mota habilitando o hospital regional de Chapecó para aplicar o espiraz nas demais crianças do oeste catarinense e acredito que agora a secretária Carmen Zanotto deve dar continuidade a esta habilitação do hospital regional de Chapecó para que as crianças não precisem mais vir a Florianópolis tomar a medicação mas parabéns a todos que se envolveram nas campanhas da pequena Sofia Helena e eu trago aqui um pedido de informação senhor presidente de algo que nos preocupa muito e diz lá da sua região também que é o que aconteceu no final de semana na região dos quilombolas em Campos Novos que revoltou de certa forma quem conhece a história porque para resumir rapidamente existia uma grande área de terra de um grande fazendeiro na época e que ele tinha muitos escravos e desses escravos tinham algumas escravas três escravas que trabalhavam na sede da fazenda e este senhor antes de morrer entregou as suas terras a essas três escravas para que elas ali dessem sequência a vida das famílias e estas não poderiam vender essas terras nem as próximas gerações poderiam comercializar essas terras anos depois um juiz que estava na comarca em Campos Novos conhecendo a realidade e a situação vendeu as terras dessas escravas e atropelaram as famílias quilombolas que ali moravam e parte dessas terras caíram na mão de uma empresa multinacional as famílias se reuniram entraram na justiça e depois de alguns anos tiveram ganho de causa tiveram a sua reintegração de posse o direito de voltar para a propriedade as famílias então voltaram para essas propriedades a empresa retirou as plantações de pinos que havia sobre a terra e as famílias começaram a organizar os cultivos o governo do estado de Santa Catarina construiu uma escola para atender aquelas crianças e agora do nada sem comunicado nenhum uma máquina da empresa foi lá e derrubou a escola onde 227 alunos estavam estudando não se sabe do material didático não se sabe do que estava lá dentro da escola o que aconteceu simplesmente a máquina chegou e derrubou a escola construída pelo governo do estado e a gente sabe que essas áreas indígenas quilombolas para acontecer qualquer intervenção é necessário ter uma autorização do órgão fiscalizador do órgão responsável o que pelo jeito pela informação que se tem não aconteceu porque o estado disse que não sabia do que aconteceu a secretaria de educação não sabia da ação que foi feita lá e agora o que é que vai acontecer com o futuro destes alunos e o porquê que isso aconteceu esta é a pergunta que fica e isso não vai ficar sem resposta a empresa ou quem quer que for o responsável pela demolição da escola vai ter que se explicar porque lá se projetava muita coisa bonita para acontecer na área da cultura dos resgates das raízes na educação de jovens e adultos que era o que vinha acontecendo nessa escola e nos dias de hoje uma crueldade dessas infelizmente acontece aqueles que tem um grande capital que acham que mandam em tudo em todos que são os seres supremos que tem o poder de fazer o que quiserem quando quiserem e como quiserem está na hora de saber que existe justiça e que precisa haver algo muito sério que justifique aquilo que foi feito não são os donos do mundo respeitem o cidadão pela maneira pela forma pela educação e por aquilo que ele é independente de cor raça religião e do capital que ele tem não se mede o valor da pessoa pelo que ele tem no bolso e sim pelo que ele tem dentro de si e com certeza o crime que foi cometido com estes quilombolas em campos novos não pode ficar sem uma solução obrigado presidente obrigado deputado Fabiano não havendo novos inscritos essa presidência pois não deputado Jair Miuto pois não deputado senhor presidente apenas se me permite utilizar um pouquinho o tempo do PSD e PSC para um convite aos senhores deputados e divulgação também amanhã na comissão de economia ciência tecnologia minas e energia nós teremos a presença do secretário da fazenda Paulo Eli e do secretário de desenvolvimento econômico sustentável Luciano Bulligon juntamente com o presidente da fecomércio o Bruno Breital e também a presidente da associação das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais a FAMPESC a presidente Rose Dedequind possivelmente o Alcides que era o antigo presidente vai estar também e nós vamos estar na reunião da comissão de economia às 13 horas ou a 1 hora da tarde falando justamente sobre essa situação da pandemia e também esses assuntos importantes como a possibilidade dos incentivos dos auxílios emergenciais para os MEIs para as micro e pequenas empresas para setores que foram mais atingidos aí pela pandemia então deixar esse convite também aos deputados que quiserem participar amanhã a comissão de economia convidar todos os membros também claro mas os deputados que quiserem participar amanhã a comissão de economia às 13 horas a 1 hora da tarde da 1 às 2 à nossa reunião muito obrigado senhor presidente obrigado deputado não havendo novos inscritos essa presidente suspende a sessão até às 16 horas e aí Obrigado.